Olá galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer um vlog, então hoje vocês vão acompanhar tudinho que a gente faz o dia todo, desde alimentação, desde treino, desde o que faz na hora de descanso e a gente quer mostrar tudo isso de pertinho pra vocês, então eu acabei de acordar aqui, a Bil e o Kaique já desceram lá pra tomar café, vou descer lá, a gente vai mostrar tudo que a gente vai comer e tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Bom dia, estamos fazendo café aqui já, aliás nem começamos, mas vamos começar já. Cafézinho da manhã, o meu pão com ricota, açaí, banana, paja, amendoim e whey, Bia? Uva, pão, queijo, creme de cota e ovo, ketchup, mostarda e só. Tô fofinho. O meu é pão, queijo, ovo, açaí com banana. E o creme de cota não tem, mas ele colocou. Caiu, escorregou. Escorregou. E aí Kaique, já bateu aí? As pernas ali, ó. Galera, eu vou contar um segredo pra vocês agora. Eu não sei se é com todo atleta, mas com os dois aqui, existe um problema chamado café. E assim, a gente toma o nosso café da manhã, pá, só que a partir do momento que a gente dá o primeiro gole de café, começa a dar uma mexida na cadeira pra cá pra lá. Aí eu olho o Kaique, eu vejo que o Kaique tá se mexendo também. Isso significa que eu olho cagar. Depois, precisa ter esse efeito que eu vou deixar logo aqui em cima. Fica vendo, fiz no Vitor também, olha aqui, ó. Tamo aqui, né, pra variar, esperando. A Bia aqui, só em... Todo dia, todo dia a gente fica esperando. Olha lá, maquiada. Olha lá, falou que vai ter vlog hoje, vai até se maquiar, ó. Ai, ai, viu? Olha essa bagunça, cara. Bagunça vai Vitor Caíca. Que a Beatriz deixou aqui, velho. A Beatriz nada. Amor, a gente tem alguma foto. Então, galera, só que o nosso treino é um pouco diferente nesse período. A gente tá com uma off-season, né, um período de base. Então, assim, ele é igual em partes, porém, em outras partes diferentes. Nem quem ganhar, nem perder, vai ganhar ou perder. Então, por exemplo, a gente tem uma parte hoje como se fosse uma parte principal, que a nossa é igual. Que é um odd ali de... De Truster, Double Under, Toast to Body, Squat Snatch, pesado. Só que aí, depois, o meu vai pra uma parte de força, porque eu tô focado em ganhar força agora. Então, aí eu tenho Front Squat e Push Press, porcentagem pesada. A Bia, se eu não me engano, dela é ginástica. Ela não tem essa parte de força, ela vai pra ginástica. O dela mostrou up, essas paradas. E o Kaique não é nada. O Kaique é fisioterapia. Galera, ó, vocês acham que é fácil namorar a blogueira? É. Seu pau mandado! O uuuh! O uuuh! O uuuh! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ele não tá fazendo squat snatch, ele tá fazendo com power snatch, com mais repetições, ó. No caso ali ele fez com menos peso, ele fez com 9, com 72, 7 com 78, aí ele vai fazer 5 com 84. Só que ele também não pode agachar por causa do thruster. Então ele fez instant push-ups, strict, e lá ele vai fazer test, test instant push-ups. Tchau. 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 O que é isso? 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 recebidos vamos ver aqui que tem que ter um ver ai cara cara muito ansioso deixa eu ver mostra o pessoal aí ó não fala aí agradece obrigado nike obrigado especialmente anderson é o símbolo da marca tá com o meu nome grandão nike.com direto lá dos states of america galera já almoçamos estamos descansando aqui agora para segunda sessão a bia foi tomar banho que ela é meio fedidinha o caique também tá sem tomar banho até agora acabou de ir eu tomei banho antes porque eu sou cheirosinho foi o primeiro a tomar banho e agora estamos esperando dar uma descansadinha até umas 6 e pouco vamos comer já já e vamos para a segunda sessão galera resolvemos dar um rolê ele tá o vlog dele agora é o vlog do Caí mais reiniciando aqui porque o Caíque estragou né resolvemos dar um rolê aqui no lago que tem dentro do condomínio da Bia daqui a pouco a gente volta para treinar a gente vê eu roubar jabuticaba no pé só não pode comer muito quem top viu caroço que piada velha pouquinho jabuticaba tem aqui beleza hein vamos ver os dotes de Tarzan do Caíque agora pega ali uma sacolinha caiu um monte ó mas tá ruim viu gente isso daqui vocês não sabiam de não hein essa nova utilidade dele só ouvir de onde ele tá ok tá aqui amor calma olha ali mano tô tentando chegar ali calma aí ai chegamos na fonte moleque ali tá chapado sem chacoalhar vamos vir desce aí vem um pouquinho pra frente vem um pouquinho pra frente não vem um pouquinho pra frente ó vai na de cima vai na de cima atrás aqui ó ou tamanho dessa ai tá nem aí pra esses velhos malas não mas eles vão vir eles tinham velho desocupado só pega aquela confusão que deu hoje lá em casa viu Eduardo pega aqui pega aqui pega lá árvore agora olha o que eles vão fazer 1,2,3 e... vai ai Vi tem que subir de cavalinho ai gente eles vão quebrar o caralho peguei um monte pega do chão Vi desce tá aqui Vitor desce esse daqui cadê o Vitor tá ali ó esse daí e vai subir porque como ele é o mais pesado vai ser mais eficiente vai 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 sessão 2 iniciando agora ao som do arrocha vamos ver o que que vem por ai o que vem por ai que que vem por ai vai mas em é mesmo é c A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL